Conta da BMW É, história engraçada, né? Nós fomos campeão mundial E... Aí quando fomos campeão mundial, depois de dois dias Caiu 190 mil na conta, né? 190 mil? É, meu Deus Aí eu fui lá, passei o cartão, vi tudo aquele dinheiro Nunca vi tanto dinheiro, falei, nossa, acho que depois Estava errado a minha conta Eu fiquei quietinho Aí eu catei tudo o dinheiro, fui no banco, falei assim, eu quero tirar tudo esse dinheiro A mulher falou, não, mas você tem que... Não pode tirar, você tem que avisar antes Daqui quatro, cinco dias, eu falei, então eu quero tirar tudo esse dinheiro Aí eu peguei tudo o dinheiro, coloquei numa mala E fui lá na Oscar, na BMW, comprar uma BMW Cheguei lá, de Chinela, Havaiana, o caramba Falei assim, quero comprar aquela BMW Quando olhou pra mim, falou, você quer o quê? Falei, aquela BMW ali Falei, não, aqui a chave tá no cofre Falei, não, mas eu quero comprar Falei, espera um minuto aí Aí ficou demorando, demorando Aí ele voltou Falei, o que você quer mesmo? Falei, quero a BMW Falei, você vai pagar como? Eu abri a bolsa, cheio de dinheiro Falei, fecha isso aí Aí ele falou assim, então vem aqui Eu paguei a BMW Falei, vou te dar a nota Só que eu falei, não quero nada Me dá a BMW que eu vou levar embora Chegou aí, se eu matei Não tinha nem garagem pra pôr ela Aí me foi, minha mãe Falei, minha mãe preocupada Minha mãe falou assim, e agora? Onde o porra? Vai deixar esse carro? Falei assim, não, deixa aí na rua A minha mãe falou, não, então eu vou dormir dentro Minha mãe ficava no estrelas Você dormiu dentro do carro? Minha mãe dormiu Eu tinha que ir dormir pra descansar Pra treinar o outro dia Ah, sua mãe dormiu dentro do carro? Ela falou assim, eu vou dormir dentro Então tá bom, toma conta aí Coitado da sua mãe, velho Mas de bem-vindade é cheirosa pra caramba É confortável É confortável, você deita lá Às vezes melhor que ele vir na cama Minha mãe faleceu, a dona Marinette Qual era o nome dela? Dona Marinette Marinette Então é uma história engraçada também Minha mãe deu a receita do fubá, né? Aí todo mundo fazendo fubá, tal, tal Aí um dia eu tô no 24 horas aí, minha esposa Aí tô saindo 24 horas e ele viu assim Olha, você é um fubá? Falei, sou eu mesmo Ele falou, você e sua mãe, hein? Dois mentirosos Eu falei, por quê? Falei, não, você deu aquela receita de fubá Eu briguei com a minha filha Pra dar fubá pro meu neto Minha filha brigou comigo Eu dei, agora meu neto Tá duas semanas sem fazer cocô Tá receitado Eu acho que tá errado na pitada do céu Alguma coisa Eu vou dar uma notícia triste aí Eu já vinha falando que o fubá Fumá acabou de falecer, né? De câncer Meus pesos pra família Meus sentimentos pro fubá Menino incrivelmente maravilhoso Um cara que sempre alegrou Todos nós Vinha lutando contra o câncer Há mais de 5 anos Parabéns ao Beto da Calunga Que foi importantíssimo pra ele Parabéns ao Andres também Que sempre foi muito importante Nesse momento difícil pro fubá E ele foi pro céu Ele foi pro céu Num momento tão difícil Que todos nós estamos passando Com o Covid-19 Eu recebi a informação agora Eu sempre conversei muito com o fubá Sempre falando com ele E a gente vai terminar o programa Com a foto do fubá Vou ler nada aí não Pode botar a foto dele O que é 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 que é